No fim de ano da Record TV. Precisando de um bom corte de cabelo? Aqui você encontra os melhores produtos, os melhores equipamentos e o melhor profissional. Vamos cortar sua cabelo. Zohan, um agente bom de corte. Mas atenção, só temos mais um horário disponível. Muito bom! Nesta sexta, 10h30 da noite. Ai, eu adorei! Na super tela especial. Quem é o próximo? Nesta sexta, 10h30 da noite.